Ser uma bananeira linda, então é uma opção pra não consumir canudo, né? Também ajuda muito no crescimento das plantas. Oi gente, hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre lixo zero ou lixo quase zero. Até porque não dá pra você ser uma pessoa lixo zero, uma casa de lixo zero. É uma coisa bem complicada, mas eu vou te mostrar que com poucas mudanças na sua vida você consegue sim desperdiçar um pouco menos, você consegue sim ter menos lixo. Se você gostou desse tema, já deixa aí seu like e bora pro vídeo. Afinal de contas, o que é lixo zero? É você, dentro da sua casa, no ambiente que você vive, produzir o mínimo de lixo possível ou zero lixo. Isso eu acho uma coisa muito difícil pra mim, principalmente, mesmo eu sendo minimalista, né? Eu ainda sou uma pessoa que consumo carne, eu ainda tenho um consumo muito grande de coisas com plástico, de coisas que não tem como reciclar, não tem como reutilizar, né? Que acabam de alguma forma indo pro lixo. Mas eu li bastante, vi vídeos sobre o assunto e me interessou. Foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, eu posso, será que eu consigo fazer isso? E é uma coisa que vai me ajudar muito aqui na minha casa, porque qualquer lugar que tem lixo na minha casa enche de formiga. É impressionante. Então, assim, eu acredito que fazendo isso eu vou resolver dois problemas. É a questão do desperdício, de produzir muito lixo. Você é uma pessoa que produz menos lixo. Isso pra mim vai ser uma coisa muito legal. Pra mim e pro planeta, né? E também vai acabar esse negócio de formiga na minha casa, né? Em nome de Jesus. Porque eu acredito que é por causa do lixo que as formigas infestam a minha casa. Eu vou mostrar pra vocês coisas que eu tô mudando, que eu tô fazendo, alterações que eu tô fazendo pra reduzir o meu lixo. E nisso eu quero dar umas dicas, assim, pra vocês de como vocês podem fazer aí também na casa de vocês. Descartes de materiais, né? Reutilização. O que você pode trocar, né? Trocas que vão te ajudar aí nessa busca pela realização desse projeto Lixo Quase Zero, tá? Porque não dá pra ser perfeito. Mas eu tô tentando chegar, assim, no meu máximo. Se eu conseguir 50% de reduzir o lixo, vai ser muito bom. Já vai ser, assim, uma vitória. Me diz aí como é que você faz o descarte. Se você tem essa preocupação. Se você reutiliza. Ou se você só pega, usa e joga fora no lixo. Eu, geralmente, por semana, eu acho que eu jogo o lixo, uma sacola cheia de lixo, umas 3, 4 vezes. E eu quero passar isso pra uma vez por semana. Eu acho que vai ser, assim, uma redução muito grande. Porque antes eu não tinha preocupação de separar algo orgânico, de reutilizar o que desse pra reutilizar, de parar de ficar pegando sacola no supermercado. E agora eu tenho, e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso. Eu tenho o lixo que eu produzi. Que não é lixo, tá? Que eu produzi ontem, fazendo minhas marmitas. Hoje de manhã, no meu café da manhã, que eu comi um ovo. E aqui o pó, né? Do café. E eu vou pegar e vou colocar lá na composteira da minha mãe, que ela fez. E vou mostrar pra vocês. Isso aqui não vai virar lixo, né? Vai virar compostagem pra outras plantinhas que tem lá. Inclusive, cresceu uma bananeira linda, que já deu até banana, já deu até cacho. Olha, é bem pertinho, que a minha mãe fez. Isso aqui tudo, ela usa como composteira. Tá vendo? Olha só as bananeiras que lindas. Já deu banana, já deu cacho. E elas crescem muito, assim, as plantas aqui. Eu acho que é mamão, se eu não me engano. Eu não sei direito quais são as plantas que tem aqui. Eu só sei que elas crescem... Só sei que elas crescem muito. Aí aqui, ó, é onde a gente coloca. Aí, de vez em quando, ela dá uma limpada, uma organizada, né? Uma mexida, joga um troco de terra, né? E aí fica assim, aqui, só os resíduos orgânicos, né? Que a gente coloca aqui. E eu ouvi dizer que o pó do café também ajuda muito no crescimento das plantas. Eu li alguma coisa sobre. E é isso. Não fiz lixinho. Eu fiz aqui uma compostagem, né? Dá pra fazer composteira em lugares menores, né? Basta ter um cantinho com uma terrinha. E aí você pode plantar o que você quiser plantar e nasce. Minha mãe fez bem grande. E essas bananeiras ficaram enormes. Pegam até lá o segundo andar da minha casa. Ó, chegam lá em cima no segundo andar. Gente, aconteceu uma coisa, assim, muito incrível. Eu tava fazendo esse vídeo, né? Tô gravando ao longo desses dias esse vídeo. E tava pensando no caso da escova de dente. Que a escova de dente é um plástico. Que vai acumulando, que a gente tem que tá trocando, né? E aí como que eu ia fazer pra, nessa questão desse plástico. Dar escova de dente em específico. E aí eu pensei. E eu cheguei a ver uma escova de dente de bambu com certas de carvão, né? Ativado. E aí a minha mãe. Ela não sabe. Ela não sabia que eu tava gravando esse vídeo. Eu não falei pra ela. Mas ela sabe que eu sou a louca do bambu. Que eu amo bambu. E hoje, que eu cheguei em casa, que eu ia gravar, né? Continuar gravando. Ela comprou uma escova de dente de bambu. Gente, eu achei esse muito, assim, uma conexão, sabe? Uma lei da atração funcionando. E ela é muito linda. Olha só, que linda. Ela tem um detalhe. Vou mostrar ela pra vocês com mais detalhes. Olha só. Aqui tá dizendo que ela é de bambu. Sustentável, né? Que a gente pode colocar na natureza e não vai ter nenhum problema. A embalagem dela também é reciclada. Reciclável, né? No caso. E tem escrito aqui como ela foi fabricada, o quanto de água que ela gastou. Foi pouquíssima na produção dela. Gente, eu achei muito incrível. Aqui, veio um negocinho, né? Pra conservar. Olha só. Ela é linda. Ela tem um desenho, assim, de bambu. Que as sardinhas dela são bem macias. E eu tô apaixonada, né? Por esse presente. Eu amo coisas de bambu. Acabei de comprar. Essa aqui, eu acho que tem dois dias que eu comprei ela. E aí, eu fico, tipo, guardando. Eu acho que eu devo ter mais seis ou sete dessas que eu não sei o que fazer. Né? E essa aqui vai ficar um bom tempo comigo. Ela é linda. Tô apaixonada. E é uma ótima opção pra gente estar diminuindo o lixo, né? Pra ter o descarte zero. O lixo zero. E reduzir o gasto de água. De reduzir a poluição, né? Que pra fazer essas coisas, tipo plástico, assim. O nosso planeta acaba sendo poluído, né? E há muito gasto, muito desperdício, principalmente de água. Então, é uma opção que eu posso trazer pra vocês, né? É escovas de dentes de bambu. Gente, eu tô apaixonada. Sério mesmo. Outra coisa que eu faço pra reduzir o consumo de plástico na minha casa. Comprar móveis. Tudo que seja de bambu ou de madeira. Que possa ser reutilizado. Que possa voltar, né? Pro planeta. Com meus utensílios. A maioria de bambu ou de madeira. Outra coisa também que pra reduzir o lixo. E um dos mais preocupantes, né? Que é os canudos. Então, eu tenho esses canudos aqui reutilizáveis. E eu levo pra onde eu vou. Pra não consumir canudo, né? São de madeira e tal. Os que eu tenho de plástico. São esses dois aqui. E esses dois aqui. E esse aqui. Mas são coisas que sim, que eu ganhei, né? E aí, são esses produtos que eu tenho de plástico aqui no meio dos meus utensílios. Mas a maioria das coisas eu faço de tudo pra ser, assim, ó. Na madeira, sabe? Vidro e madeira. Eu evito muito que seja plástico, né? A gente sabe que pra produzir o plástico gasta muita água. Ainda não é 100%, né? Como eu gostaria que fosse. Mas é um processo. A gente vai melhorando com o tempo. Mas no que eu posso, eu vou dando prioridade pras coisas assim. Vidro, madeira. Aqui os meus pentes. Eu comprei esse aqui. Minha mãe que escolheu pra mim. Essa escova. E esse aqui eu ganho de presente, né? Então, eu uso de madeira. Acho que meu cabelo fica até mais brilhoso. Com esse aqui, não fica tão opaco, né? E ele tem aqui um plástico, infelizmente. Mas esses revestimentozinhos dele são de bambu também. E gosto muito dos dois. São bonitos, né? Fazem uma estética bonita pra casa. E vão poder voltar pra natureza, assim, causar muitos danos, né? Infelizmente, ainda tem esse plásticozinho aqui. Mas foi o máximo que eu consegui. Outra coisa que eu uso é as eco bags. Eu ganhei esse eco bag da minha irmã. Ela é de tecido. E aí, quando eu vou ao mercado, eu vou usar ela. Já usei ela algumas vezes pro mercado. Mas eu vou deixar ela aqui à vista, porque o que acontece? Às vezes eu saio, quando eu lembro, eu já tô lá. Aí eu, poxa, eu não trouxe a minha bolsa. E aí eu vou deixar ela pendurada aqui, que é pra eu lembrar de levar ela pro mercado. É uma boa opção pra você não trazer sacola. Geralmente eu compro pouca coisa, então ela vai ser perfeita pra... Esse é o objetivo pra reduzir as sacolas, né? Que a gente traz do supermercado. Existem de vários tamanhos, várias cores. Você mesma pode fazer. E é uma ótima opção pra reduzir essa questão do plástico. Que você traz ao mercado. Eu desejo que vocês consigam aí iniciar o projeto de vocês. E desperdício quase zero, lixo quase zero, tá bom? E me dêem dicas se vocês já fazem algumas coisas dessas de reduzir o lixo. Me digam aí o que vocês fazem. Coloquem aí nos comentários que eu vou amar. Receber as dicas de vocês e poder colocar aqui na minha... Na minha rotina, tá? De lixo zero. Lixo quase zero. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau. Tchau, tchau.